Então, alunos, bom dia, tarde, noite, mais uma aula aqui de projeto de vida de vocês, do 2D do Anirma Charlita, supostamente a última aula do ano. Se não for a última aula do ano, pelo menos a última aula com conteúdo, provavelmente, que eu vou acabar o conteúdo hoje. E daí, semana que vem, eu vou fazer apenas revisão, fechamento de nota, trabalhos burocráticos, tá? Eu vou dar aula de verdade, por assim dizer. Mas olha a aula hoje aqui. Aula a aula, mas hoje mesmo, tá? E tem jogo do Brasil hoje às 4, vou dar só uma aula, não vou dar plantão de dúvidas de novo, porque eu tenho que, nesse plantão de dúvidas de vocês, começaria cerca de 3 e 10, mais ou menos. Eu vou emendar a aula seguinte já, sem plantão de dúvidas na aula seguinte também, para eu conseguir dar o conteúdo da aula seguinte e pausar no jogo. Então, eu vou adiantar uma aula posterior que teria, que teria as 4 e vou fazer só a aula embolada aqui da minha primeira metade mesmo, para ver o jogo, que é um horário que ninguém vai poder ver a aula mesmo e eu também não quero perder o jogo. Estou dando de brasileiro uma vez na vida, porque eu sempre fui um anarquista anti-Brasil, né? Sei lá, sempre fui meio avesso a esse tipo de coisa, mas dessa vez eu estou vendo jogos. É uma coisa minha, assim, peculiaridades da minha vida, né? Meu passado com a identidade brasileira, por assim dizer, né? Eu tenho vários problemas com isso. Então, a aula de hoje eu vou compartilhar a tela com vocês, cortar a webcam e ir para o PDF. A aula se chama... Ah, não lembro o nome que eu dei. É um nome importante, tá? Alguma coisa como a força da ação na transformação da realidade. A força da ação que você está fazendo é o título oficial, mas eu coloquei a força da ação na transformação da realidade, que eu acho que é mais empolado e bonitinho. Então, eu coloquei esse título aí para a aula de vocês e também vai ser o título que eu vou dar no vídeo do YouTube. Essa aula era composta de praticamente zero página. Se eu acabar antes, eu enrolo um pouquinho e depois fecho a aula. Ela é bem curta, bem curta. Tem só duas páginas. É suave, né? Eu vou dar uma enrolada aqui, para fazer devagarzinho. E a gente termina na hora que der para terminar, na hora que for necessário terminar. E eu fico enrolando um pouco para não... Embora não possa enrolar muito, mas eu quero ter uma aula de cerca de 40, 50 minutos. Acho que eu vou com vocês até 3 e 10, mais ou menos. Então, fica aqui meia horinha, 40 minutos. Daí eu corto a aula e vou para a próxima para dar uma aula mais longa ou adequada na outra. Que a outra é uma aula mais valendo, tá ligado? Não é uma aula... É uma aula de verdade, por assim dizer, né? Eu vou dar filosofia lá e um arquivo do Wikipedia. Eu vou ver se eu mato isso hoje já. Acho que dá para matar. É importante mesmo. Eu estou terminando um filósofo do Wikipedia lá. Acho que, se não me engano, eu não lembro o nome do filósofo, mas eu lembro que tem uma parte muito legal. Acho que é o Hobbes, se não me engano. Ou pós-Hobbes, eu não lembro. Mas aí ele está debatendo umas coisas muito interessantes e eu quero terminar hoje ainda. Então, eu tenho que dar uma acelerada aqui para dar mais tempo para terminar a aula que vem para conseguir ver o jogo da Copa aos 4. Aliás, só uma coisa importante. Eu vou ver se o Japão ganhou o jogo. Espera aí. Rapidão. Rapidão. O Japão perdeu ou ganhou o jogo? Eu tinha esquecido de pesquisar. Ah, tá. E está 1x1 na prorrogação, mano. Vai para os pênaltis esse negócio, hein? Da hora. Enfim, o Japão aguerrido. Levou o gol, infelizmente. Não fez mais nenhum. Jogo difícil. Não sei se a Croácia ou o Japão que vai para enfrentar, provavelmente, o Brasil, né? Nas... Quartas? Quartas de final. O Brasil acho que vai ganhar da Coreia. Quase certo. Posso estar dando zebra aqui e a Coreia ganhar do Brasil. É que isso é legal o Japão versus Coreia nas quartas. Isso é bacana. Interessante. Em todo modo, né? Mudando de assunto. Vamos ver aqui o que essa temática está conversando com a gente. Situação de aprendizagem 6, a última do ano. A força do que você está fazendo. Eu traduzi como a força da ação que transforma a realidade. Equivalente, quase, né? Um pouco diferente, mas... Ok. Então, o que você está fazendo é o que você está efetivamente criando na sua vida. As competências é determinação e foco. Determinação e foco. E a pergunta que eu faço é o que você está criando na sua vida? Você é adulto o suficiente para pensar sobre a realidade de maneira complexa? Ou você ainda é meio abobado e desfocado, meio que tutelado pela família, tutelado pelos adultos, completamente perdido numa realidade complexa chamada sociedade e não tem a mínima ideia do que você está fazendo? Não se sintam mal, por isso que eu sou assim. Eu sou exatamente o que eu falei aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que diabos eu estou fazendo na minha vida. Se vocês estão assim, somos iguais. Se vocês não estão assim, você está melhor do que eu. Enfim. Essa pegada de você conseguir entender como construir uma coisa densa, funcional, bela, honrada, um orgulho da sua vida, um projeto de vida. Uma coisa que você se orgulhe. Passo a passo, uma ação que transforma e concretiza, que transforma e manifesta e realiza. Você fica satisfeito, observa de longe e fala ok, contemplando, gostei do resultado. A minha vida não é assim. Eu não posso ensinar uma coisa que eu nunca vi na prática. então o que eu vou falar para vocês é a teoria de uma ação que constrói o desejo e o desejo é a realidade. Desejo realizado em realidade, né? Não é mais desejo, é um desejo efetivado no mundo. Então temos aqui o texto, vamos ver o que o texto fala, se o texto otimiza isso para você, se o texto te dá uma uma espécie de ah, como eu posso falar? Se o texto te garante uma esperança. Vamos ver o que o texto fala. Estudante, chegamos à última aula deste caderno. Esperamos que você tenha conhecido melhor, entendido o porquê de se construir um projeto de vida. Eu não sei se você entendeu, eu particularmente acho interessante a matéria, entendi mais ou menos. Então você aí, entendeu? Espero que sim. Definindo alguns propósitos de vida e buscando persegui-los para seu desenvolvimento, desenvolvimento pessoal e claro, realização de desenvolvimento, realização e conquista do objetivo, conquista do seu percurso e do resultado do percurso. Eles ainda falam aqui, desse modo, esperamos que os seus sonhos estejam sempre vivos. Sonhos no sentido de presentes, nunca entrar no desespero, sempre estar ali otimista. Ah, vai dar certo, ou vou construir, ou é só pensar estrategicamente. Meu sonho está no meu coração pulsando enquanto eu estou vivo. A ideia é essa. Pois o seu projeto de vida está apenas no início de uma jornada e não se encerra nesse caderno. É claro, você tem 16 anos, é claro que não encerra aqui. Ou 17. Você tem a vida inteira, menos que você morra amanhã, para construir o seu projeto de vida, tá? Espero que você construa e não morra, tá? Só para dar um descargo de consciência aqui. Então, tem aí a esperança, a esperança do professor e do dos caras que escreveram o texto. Seus sonhos estejam vivos pulsando no seu coração e seu projeto de vida seja apenas o passo inicial do seu destino glorioso no mundo da sociedade. Também espero isso, tá? De coração, espero mesmo. Embora eu entenda que não vai acontecer com facilidade, muitos vão ter muitas dificuldades, outros vão se perder no meio do rio da vida, o labirinto da vida é complicado, eu mesmo me perdi completamente e eu não posso dizer que vocês não vão, tá? Mas estamos aí, a deriva. Que a força esteja com você, uma frase de Star Wars. May the far with you, né? Que o 4 de março esteja com você. É uma coisa assim. Agora que você adquiriu o conhecimento necessário para movimentá-lo, movimentá-lo o quê? A si mesmo, né? A si mesmo. que tem ainda mais certeza de que quer novos caminhos, certeza do que quer. E novos caminhos se abrirão para novas experiências. Então você sabe o que quer. Pensou sobre a vida, pensou sobre o destino, sobre a sociedade. Colocou no horizonte o seu alvo e se direciona ao alvo com uma flecha. Uma flecha que vai acertar o alvo, tá? No caso. Novos caminhos se abrirão para suas novas experiências. Ou seja, a flecha cruzando o ar, envergando-se em um arco, uma parábola de baixo para cima e acertando bem no núcleo pintado de preto do alvo, tá ligado? Uma coisa bem bullseye. Headshot, como a gente fala em Calfdutch. Calfdutch não, em CS. Calfdutch também. Calfdutch também, mas Headshot é CS, né? Counter Strike. Então, Headshot. É isso aí. Você tem que dar um Headshot na vida. Sem matar a vida, tá? Headshot no objetivo, não na vida a vida. Senão você vai matar o indivíduo. Então, atire no alvo e não na pessoa. E, aliás, não tem arma de fogo. Dá merda, não tem arma de fogo. Eu sou anti-arma, tá? Não gosto de arma, não. Enfim, novos caminhos se abrirão para novas experiências, levando ao tão sonhado futuro, que é onde você acerta, né? O futuro é o acerto e a realização do planejamento. Ok. Para isso, seu otimismo é fundamental. Energia positiva. Vamos de Heiki. Heiki é uma energia, sei lá, tipo chakra, do quem guarda Naruto entende, né? Ou Cosmos do Cavaleiro Zodíaco, ou o Nen do Hunter x Hunter, ou o Ki do Dragon Balls. Então, vamos lá, vamos pensar no nosso otimismo. O otimismo é energia positiva. Vamos ver os pontos de energia positiva do seu corpo e da sua alma e do sua psicologia. Vamos lá, vamos lá. Otimismo é fundamental. O que é otimismo? Otimismo é quando você realiza o que você deseja. Otimismo não é ficar sentado com o controle na mão esperando que o Brasil ganhe a Copa. Otimismo é você fazer alguma coisa para que ele ganhe a Copa. No caso de brasileiros torcedores, são torcedores. Torcedores são passivos. Se o torcedor fosse ativo, ele fazia alguma coisa mais ativa. Não, o seu caso não é o meu caso, mas no caso onde você tem a sua vida, o seu projeto, para não falar porcaria aqui de coisas criminosas, a sua vida e o seu projeto é uma coisa particular que você tem de fato influência sobre. E nisso você faz o quê? Otimismo pragmático, que é um otimismo ao colocar a mão na massa. É o otimismo da experiência, onde você constrói o futuro e não fica olhando a teoria na sua mente à noite, ouvindo música melancólica de rock emo. Não é a vibe. A vibe é você ouvir rock industrial, melancólico também, mas não emo e tocar a vida para frente. Enfim, entenda otimismo como sendo uma habilidade que não se resume a um jeito de ser e que influencia na sua saúde física e emocional. Então, o otimismo, ele não é apenas um jeito de ser mental. Ele é a sua saúde física e emocional, como você constrói o otimismo. O otimismo não é uma pessoa bobada que fica esperando sentado as coisas acontecerem. O otimismo é você ter ações otimistas construindo o otimismo como resultado óbvio do seu esforço. E o seu esforço, ele exige saúde emocional e física. Então, se alimenta bem, dorme bem, estuda adequadamente, mantenha o emocional estável, o psicológico estável, a relação social com as pessoas estável e devagar você constrói o quê? O seu contexto, o seu contexto de êxito, por assim dizer. Então, o emocional é sim uma postura pertencente a estar no mundo. Então, a postura de estar no mundo, como você se responsabiliza pelas suas ações no mundo. Tá? Ser presente e aprender com otimismo. Ser presente e agir e aprender com otimismo. Aprender com otimismo não é ser trouxa. Aprender com otimismo é você ser proativo. Tá? Sempre construir. Para aprender e estar no mundo é preciso. Aí ele dá aqui a bula do que você precisa ler para aprender e estar no mundo. Primeira coisa, dedicação. Fazer o que precisa ser feito com foco e atenção. Tem que estar dedicado, responsabilizado. Tem que estar comprometido. Força de vontade, que é uma expansão da dedicação. Quem tem força de vontade consegue cumprir um plano de ação como consequência de um objetivo. Então, é o quê? É um modo de agir e entender a realidade onde você continua andando para frente. Se dedicando e andando para frente. Enfrentando a realidade com um plano de ação, sim, mas sempre em direção ao alvo, ao objetivo, com consequência de que esse é o seu percurso, mas também é algo que você vai efetivar com força de vontade, olhando o alvo e também tomando cuidado para não tropeçar nos pés. E o tropeçar nos pés é autocontrole. Por quê? Porque você está andando em direção ao alvo, mas está olhando ao redor e percebendo o mundo também. Então, mantenha calma mesmo quando é criticado ou provocado. Permitir que o outro fale sem interromper. E também permitir a si mesmo de certas liberdades e prazeres, certas prendas, por assim dizer. Mas autocontrole é saber usar a força de vontade com a adequada técnica, para você conseguir direcionar o êxito da força de vontade e da dedicação, como a gente viu há dois momentos atrás. Então, autocontrole direciona e otimiza o percurso. Ele otimiza o percurso, lembrando que a força de vontade direciona você para frente, o autocontrole direciona você sem que você tropece no caminho. Perseverança. Superar circunstâncias difíceis a partir de forças adquiridas. Perseverar é você ter o autocontrole, entender a complexidade e enfrentar a complexidade junto à força de vontade. Então, você tem a força de vontade te direcionando, a perseverança te energizando e o autocontrole ampliando a sua qualidade de ação, por assim dizer. Então, a perseverança é um recarregar de baterias. É sempre estar motivado. E nisso, a determinação amplia a perseverança. Ela amplia aquilo que começa como resiliência. A determinação é uma constante de não arredar o pé e ter uma mentalidade extremamente consciente, extremamente clara, extremamente bem fundamentada, determinada, construída, constituída, bem organizada. E ela fala o seguinte, concluir o que inicia. Se você começa, você termina. Comprometer-se com objetivos e metas. Manter-se trabalhando de maneira esforçada, mesmo que sinta vontade de desistir. Não desista. Continue trabalhando lentamente com missões, pequenos objetivos parciais. O alvo é distante, os degrais são imediatos. Suba um degrau por vez. Um degrau em direção ao que? As metas, aos objetivos, aos objetivos preliminares anteriores do objetivo final. A vontade de manter a determinação andando em direção a esse objetivo final. O otimismo. Entra aqui o otimismo também. É acreditar que o esforço pode melhorar seu futuro e permanecer-se motivado, mesmo quando as coisas não vão bem. Então, o otimismo é manter a autoestima, manter a visão positiva, manter a esperança, acreditar e continuar andando, continuar se esforçando, melhorando o futuro e permanecer-se melhorando o futuro, mesmo na dificuldade, mesmo no inferno em vida, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando você tropeça, o otimismo te mantém acreditando que você consegue. Abertura a experiências. Isso aqui é você ser flexível. Ter a mente aberta para novas experiências nos ajuda a explorar o mundo, o que facilita o aprendizado e a capacidade de se adaptar a novas ideias, ambientes e desafios, além de permitir que percebamos a beleza na diversidade de pensamentos e de pontos de vista. Temos que ter a mente aberta, flexível, abrangendo a realidade complexa, entendendo as experiências no seu sentido mais assim, coisas novas acontecem, então me adapto à realidade, estou sempre me ajudando a explorar o mundo, sempre explorando o mundo, sempre conseguindo abrir e iluminar novos horizontes, por assim dizer, facilitando o aprendizado se você for flexível entre o percurso, se você conseguir ser maleável e adaptável. Essa adaptação a novas ideias, a novas perspectivas, a novos ambientes e contextos ajudam você nos desafios, ajudam você a perceber e permitem você perceber a beleza nas possibilidades e na diversidade de pensamentos e de pontos de vista e também de possibilidades de ação. Então isso tudo é abertura à experiência, não é só abertura à teoria, é abertura à experiência, a transformação através das ações. E temos o esforço também, o esforço é empregar mais força, esforço é manter-se determinado, é continuar investindo, investindo no seu projeto, empregar mais força, empenhar-se ainda mais em determinada ação porque confia na obtenção de melhores resultados. Então é você continuar lentamente e gradualmente trabalhando com determinação e confiança obtendo resultados através da energia que você vai investir no seu objetivo. E gratidão, por fim, é apreciar o que os outros fazem por você, manifestando o apreço, a gratidão, e fazendo algo de bom como forma de retribuir. Então apreciar o que os outros fazem por você, tá? é sempre ser grato à diversidade de auxílios, de gentilezas, de companheirismo e manifestar o que? Valor, valor, reconhecimento, apreço, gratidão, fazendo algo de bom em retribuição à energia positiva que você recebe do mundo. E por fim, atividade, onde reside o pessimismo, só um momento que houve o placar do Japão. Perdeu. Perdeu nos pênaltis. Que dó, Japão, vamos enfrentar a Croácia se o Brasil ganhar da Coreia. Que triste, que triste, que triste, Japão. Aguentou o tranco, mas os pênaltis te passaram a perna. Ou ainda tá rolando? Não, já foi, deu fim. Só nos pênaltis foi 3x1. Caraca, perdeu o pênalti pra caramba. O goleiro é muito bom da Croácia. Então, Japão eliminado da Copa nos pênaltis. Que dó, Japão. Que dó. É, mas foi uma boa saga, vai, aguentou bem, ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha. E agora o Brasil, Coreia do Sul daqui a pouco, né? Ver se o Brasil ganha dos pênaltis também. Vai aqui, né? Enfim, voltando pra aula. Atividade 1, onde reside o pessimismo? Aí é uma investigação de onde reside o pessimismo. Vamos ler isso um pouquinho e pensar. Imagine que o herói Hércules era motivado a seguir o seu plano para cumprir os 12 trabalhos que a ele foi atribuído. Apesar de ele não refletir previamente sobre o que precisava ser feito, ele não pensou no assunto, nunca desistiu de enfrentar as criaturas mais terríveis da mitologia. na verdade, ser bem-sucedido nas suas investidas e objetivos era uma questão de sobrevivência. A. Poderíamos dizer que a sua força física de alguma maneira não o fazia pessimista nas suas tarefas e você, como tem aprendido a ser otimista? A força física do Hércules motivava ele, então, será? Porque ele era um cara poderoso, por assim dizer. E você, tem aprendido como a ser otimista? B. A seguir, descreva uma situação na qual você esteve diante de uma adversidade e foi otimista. E. Depois, uma situação na qual você esteve diante de uma adversidade e foi pessimista. Vocês podem responder na sua casa de vocês, na casa de vocês, é claro, na minha, na casa de vocês. Essa questão B aqui e a A também, a C também, vai responder todas, mas enfim. C. Anote o que você sentiu em ambas as situações. Esse registro pode levar a coisas incríveis sobre a sua personalidade. Você anota aí o que você sentiu em ambas as situações. E pessimismo e otimismo para você fazer o quê? Entender a sua personalidade. E segunda atividade. Agora, com base nas situações descritas nas questões anteriores, nas três primeiras, lá, responda. Então, responde as três primeiras e depois vai para dois. A. O que você identifica em ambas as situações como ponto-chave que o autor levou a se posicionar de tal maneira? Não. O autor, eu falei merda aqui. O que identifica em ambas as situações? Pessimismo e negativo como ponto-chave que levou a se posicionar de tal maneira? Maneira pessimista ou maneira otimista? Qual foi o ponto-chave que levou você a esse tipo de posicionamento? B. Na situação na qual foi pessimista, o que você poderia fazer para se abstrair ou tentar pensar em outra coisa e mudar a forma de como estava pensando? Então, fui pessimista. Como é que eu mudo esse lado pessimista? Enfim, diminuo ele, desintensifico, tira a energia dele e transfero essa energia para outro tipo de situação. E C. Ainda sobre a situação em que foi pessimista. Como você poderia contestar o que lhe aconteceu? Contestar e argumentar de entender o contexto onde você estava sendo pessimista. Espantando algo enganoso sobre você ou o ocorrido? Será que você vai espantar, afastar essa negatividade sobre você ou sobre o contexto? Aí é uma questão bem interessante e complicada tentar responder também. E, por fim, falo o seguinte no texto. Chegamos na última aula deste caderno. Com o seu apoio de seus professores, esperamos que você tenha conseguido alcançar, avançar, avançar no desenvolvimento de seu projeto de vida, ajustando o que foi e o que será necessário. Esperamos também que você tenha conseguido lidar melhor consigo mesmo, integrando as suas experiências para continuar aprendendo ao longo da vida. Siga em frente e seja otimista, tá? E até breve. Então é isso, pessoas. Essa aqui foi a aula de projeto de vida final. Lembrando que a próxima aula ainda é aula de projeto de vida. Babe errado. e já vou até fechar o PDF. E a próxima aula a gente... Como posso dizer? A gente vê o que tem para fazer aí. Talvez eu corrija a atividade, feche nota, não sei ainda. Vai ter conselho semana que vem. Eu vou estar na correria do inferno para fechar as coisas. mas eu penso no caso só semana que vem quando chegar o momento, tá? Por enquanto tem 24 minutos de aula. Ainda é muito tempo. Então eu vou ficar aqui com vocês pelo menos mais uns 4 minutos, tá? Para dar 20 minutos de liberdade. Vou dar uma aula de meia hora, na verdade, então, né? E acabou o conteúdo, tá? E esses 4 minutos aqui é só para ficar mais redondo o começo da aula do outra turma e a aula do outra turma eu vou dar 50 minutos de aula, mais ou menos, e terminar o conteúdo que está pendente lá e daí eu vou para o jogo do Brasil direto. É isso aí, né? Que eu vou ver o jogo. Acho que é isso, pessoas. Não tem muito mais que encher linguiça. Quer dizer, tem que aguentar mais 3 minutos aqui, mas obrigado pela presença, tá? Vou cortar aqui a gravação do OBS YouTube para essa aula mais curta, né? Uma aula de desfecho. Um pouco mais breve. Grato pela presença, pessoal que viu isso aqui, sei que alguém viu no YouTube ou algo do gênero. Valeu mesmo, tá? Desculpa qualquer coisa e grato por tudo. Qualquer coisa, manda mensagem. Falou, pessoas. Até mais. Até a aula que vem. Essa aula é mais curta mesmo. Valeu? Beleza? Até mais, hein?